Nesse ponto da Afonso Pena com a 14 de julho, um dos mais disputados pelos cabos eleitorais, nem foi preciso dividir espaço com a concorrência para distribuir material gráfico, pelo menos por enquanto. Além dos tradicionais santinhos e adesivos, que já estão liberados desde terça-feira, os candidatos já podem também fazer anúncios em jornal ou revista, impulsionar conteúdo nas redes sociais, realizar comícios, inclusive com o uso de carros de som, alto-falantes e amplificadores, participar de carreatas, caminhadas e passeatas, arrecadar recursos para a campanha por meio de financiamento coletivo. A Justiça Eleitoral ainda prevê outras ações que podem ser realizadas até o dia 1º de outubro, véspera das eleições, para o primeiro turno. Nessa corrida, para ganhar o eleitor, estão oficialmente na disputa 160 candidatos para deputado federal, 393 para deputado estadual, 6 para o Senado e 8 candidatos para o governo do Estado. Disputam o cargo ao governo do Estado Além das candidaturas individuais, que incluem ainda os concorrentes aos cargos de vice-governador, primeiro e segundo suplentes de senador, o TRE também recebeu os registros de processos de demonstrativo de regularidade de atos partidários, apresentados pelos partidos e coligações. Somando tudo, estas eleições contam com 645 registros de candidaturas, 78 a mais que no pleito de 2018. Cada pedido é analisado e depois publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Para quem quiser acompanhar, indícios de irregularidades podem ser contestados com pedido de impugnação. Todo esse processamento de um pedido de registro sem impugnação, ou de um pedido de registro sendo impugnado, é um processamento que deve acontecer, que precisa acontecer até no máximo 12 de setembro. Esse é o marco que o tribunal tem para o julgamento de todos os pedidos de registro de candidatura, inclusive aqueles impugnados e eventuais pedidos de substituição ao registro de candidatura. Pós 12 de setembro, é possível ainda substituir algum candidato em se tratando de falecimento.